Música Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então, passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou o Filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus imanente no universo criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado, dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna. A eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal, seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente, flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada! Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito e, à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e, pelas seguras rotas, Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por Suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá, queridos companheiros, praticantes da Seite Anoye, ou pessoas que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos a este momento agora em que vamos estudar um pouquinho mais a respeito dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda a libertar de todas as formas de ilusão e modifica completamente o nosso viver, fazendo com que a gente descubra um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Então, é com muita alegria que recebo agora vocês aqui no meu santo e abençoado lar para a gente conversar um pouquinho a respeito desse caminho maravilhoso que se chama Seite Anoye, lar do progredir infinito. Mas antes, convido você a assumir a posição de oração. A posição de oração para nós é juntar as mãos, fechar os olhos e acompanhar a mensagem em forma de palavra que a gente vai dedicar a todos vocês agora neste momento. Como o nosso tema hoje será as raízes da prosperidade, um dos princípios que regem a prosperidade como um todo é amor aos pais. Então, a oração que você vai acompanhar agora comigo é uma pequena mentalização em que nós vamos agradecer ao nosso pai, à nossa mãe e às pessoas que compõem a nossa família. Combinado? Então, vejam só, está no livro A Verdade em Orações. Para transformar o lar num paraíso, ore da seguinte forma. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus, é um bom filho. Minha filha é filha de Deus, é uma boa filha. Acrescentar outros membros da família ou retirar os inexistentes. Mentalize essas palavras agradecendo a todos os membros da família. E se houver algum familiar cujo relacionamento é mais difícil, agradeça sinceramente a essa pessoa durante a oração, mentalizando especialmente o seu nome e sua fisionomia. Com certeza, ele se tornará uma excelente pessoa. Bom, este é o caminho da Sete Noie. O caminho da Sete Noie se baseia nos livros, na leitura, porque graças a essa unidade entre o leitor e o conteúdo do livro, nós somos tocados pela verdade. Nós passamos a refletir sobre a verdade. E por isso, nós vamos modificando a nossa maneira de pensar, jogando fora as cânceres e errôneas e acrescentando aquelas que graças à explicação dos livros da Sete Noie, fazem com que a gente se renove intimamente do ponto de vista espiritual. E para falar sobre esse tema, as raízes da prosperidade, nós vamos utilizar como livro, base, livro e texto, buscando o amor dos pais. Porque, na verdade, todos nós já trazemos conosco o grandioso amor dos pais, que nada mais é que o grandioso amor de Deus, que deu origem à nossa vida, a vida daqueles que vieram antes de nós, na nossa linhagem, e a vida dos nossos pais, que nos deram a grande oportunidade de ganhar esse corpo físico, de nos materializarmos aqui, encontrando esse modo feliz de viver, que se chama Sete Noie. Mas também, para falar um pouquinho das raízes, nós vamos utilizar o livro Melhore Seu Destino, orando aos antepassados. Porque são os dois caminhos. Descobrir o amor dos pais e descobrir o amor aos nossos ancestrais. Esse duplo sentimento modifica completamente a nossa vida. Então, abrindo essa grande obra literária Buscando o Amor dos Pais, que foi escrita por um filho de Deus, companheiro também de Massaharra Taniguchi, que passou por experiência própria da sua própria vida, que remaceu para o grandioso amor de Deus através dos pais, principalmente do padrasto que ele tinha. Esse grande autor se chama Camino Kusumoto. Então, este é o autor dessa obra-prima maravilhosa, cuja leitura está beneficiando um grande número de pessoas. não somente no Japão, desde a época que ele foi escrito e lançado, mas em todos os países onde a Seich Nuiê se instala. Porque graças à leitura dessa obra, todos despertam o verdadeiro amor de Deus, para o sentimento de amar aos pais, aos antepassados, e isso modifica completamente a vida das pessoas. Por isso que, logo no prefácio, o professor Camino fala um pouquinho da própria experiência dele, porque ele, pela sua própria experiência de vida, renasceu para o amor de Deus, renasceu para o amor dos pais. E aqui no segundo parágrafo, é colocado assim, que ele estava num seminário, ouvindo, ouvindo a explicação do mestre Massahar Tamiguchi, e naquele momento em que ele ouvia a explicação, uma parte da doutrina da Seich Nuiê, ele começou a refletir sobre o dever dos filhos para com os pais. Então, já começou aí a primeira oportunidade para ele começar o seu renascimento espiritualmente. Então, no decorrer da palestra, o professor Kusumoto testemunhava ter ele próprio conseguido agradecer ao seu padrasto. Padrasto. A gente acha que padrasto não é pai. A gente tem uma crença errônea. E a Seich Nuiê esclarece que é afortunada a pessoa que teve os seus pais biológicos e por uma razão ou outra que não vem ao caso agora entrar em discussão, de repente a pessoa foi adotada por uma segunda família e passou a ter aquilo que na sociedade humana a gente fala padrasto. Mas na Seich Nuiê não consideramos assim. É o pai que vai dar continuidade à criação daquele filho. Então, é uma pessoa muito feliz quem passa por esse caminho de ter tido seus pais biológicos mesmo que não os tenha conhecido e logo em seguida ser adotado por uma família ganhar uma nova família e ter a sua vida continuamente manifestada graças ao amor desse casal que deu que está dando continuidade que está continuando a criação desse filho de Deus. Então, aqui no prefácio a pessoa conta, o professor Carmino Kusumoto fala um pouquinho da experiência dele e narra também o que aconteceu com uma pessoa conhecida dele que era o senhor que participou num seminário geral na academia a senhora Masami Randa Masami Randa e olha o que ele continua dizendo aqui que depois da palestra durante a meditação Shinsokan eu chorei tanto que eu cheguei a molhar a minha roupa desde o instante em que pude perdoar e agradecer a meu pai milagrosamente recuperei meu olfato que essa pessoa havia perdido o olfato essa senhora então veja como o renascimento é um processo íntimo é uma coisa que vem do interior que vem da alma que vem daquele sentimento de unidade com Deus e com os nossos pais que são os representantes de Deus na nossa vida na manhã seguinte pela primeira vez pude sentir o aroma por exemplo da comida ela fala aqui da sopa de soja então nesse livro o professor Camino descreve ele é composto de três partes essa obra maravilhosa primeiro ele fala de buscando o amor dos pais que é a própria experiência de vida dele as circunstâncias pelas quais ele foi passando até descobrir o verdadeiro amor ao pai dele a mãe dele e principalmente ao padastro que estava dando continuidade a sua criação numa segunda parte o professor Camino fala como se fosse um guia para a felicidade de alguns pontos básicos para a gente entender o que representa o amor dos pais na nossa vida e no terceiro momento é repleto de relatos de experiência de gratidão aos pais então por isso que essa obra maravilhosa toca o coração dos leitores e ajuda todos a encontrarem o verdadeiro amor o verdadeiro sentimento mas olha que coisa boa logo no início antes de entrar no item buscando o amor dos pais o que é colocado aqui na página do lado esquerdo um dos pilares que sustenta a nossa doutrina a revelação divina da grande harmonia vocês conhecem a revelação divina da grande harmonia se você está chegando pela primeira vez a Seite Noe é o ensinamento que nos motiva a exercitar a gratidão a reverência à vida o amor aos pais mas principalmente ao fato de nos reconciliarmos com todas as pessoas coisas e fatos e num trecho da revelação divina da grande harmonia é dito aqui num trecho eu vou ler apenas um trecho dentro dos teus irmãos os mais importantes são teus pais mesmo que agradeças a Deus se não consegues porém agradecer a teus pais não estás em conformidade com a vontade de Deus é aquilo que Jesus também explicava se estás para fazer a sua oferta colocar no altar a sua oferta e sentir que existe algo dentro de você que bloqueia que impede que você manifeste que você expresse o verdadeiro sentimento a Deus de nada adianta colocar oferendas no altar então deixa aí a tua oferta vai reconciliar-se com teu irmão em seguida você traz você faz a sua oferta então como é importante entender isso e a prática da Seite Anoê nos motiva nos explica que o dever filial é primordial na prosperidade da vida da família e a gente aprende de acordo com o ensinamento cristão honrar pai e mãe como é importante como tudo está mesclado no mesmo princípio o princípio da harmonia porque Deus é amor Deus é harmonia Deus está representado naqueles seis atributos divinos que durante a meditação Shinsokan a gente contempla que a gente está mergulhado no oceano da infinita sabedoria do infinito amor da infinita vida da infinita provisão da infinita alegria e da infinita harmonia de Deus por isso que mesmo que agradeças a Deus que você não vê não consegue porém agradecer a teus pais por circunstâncias adversas que a vida lhe apresentou para reflete sobre a sua conduta sobre os seus sentimentos e busca agora aqui mesmo agora aqui nesse plano onde estamos se não tiver coragem de chegar pessoalmente ao seu pai e a sua mãe e pedir perdão faça mentalmente o caminho mesmo porque tudo é vibração quando você mergulha na vibração da palavra mais o sentimento e no modelo da nossa oração de perdão você produz aquele sentimento de total entrega a Deus e de total comunhão com Deus por isso que tudo se resolve porque o perdão é como um toque mágico o perdão é aquele sentimento que brota fundo no nosso coração e aí a gente assume o fato pela nossa falha pela falha cometida e com isso a gente ajuda o outro a mudar até a maneira de pensar dele os relatos de experiência comprovam isso que às vezes a situação da pessoa era tão difícil e complicada mas ela não se ateve a isso ela ouvindo a verdade quis aplicar a verdade na vida prática tomou a decisão de em lugar do seu pai e da sua mãe já começar a perdoar antes mesmo que eles lhe viessem pedir perdão olha como é bonito você tomar a iniciativa de fazer e não ficar esperando que o outro faça por você porque isso é o verdadeiro amor então quando a gente assume essa dedicação esse respeito e esse sentimento que nos une aos nossos pais as coisas começam a mudar na nossa vida porque tudo é reflexo então passeando agora por alguns trechos aqui desse livro maravilhoso escrito pelo professor Camino Kusumoto que a gente precisa em primeiro lugar olha só o que ele fala aqui na página 64 devemos compreender os sentimentos dos nossos pais compreender mas muitas vezes a gente não consegue essa compreensão porque a gente está apegado aquele fato aquela surra que as vezes a gente tomou e as vezes porque mereceu então a gente se apega achando que quem estava errado era o nosso pai quem estava errado era a nossa mãe enquanto que quando você assume a responsabilidade do ato que você cometeu e toma a decisão toma a iniciativa de perdoar primeiro automaticamente a gente já já é perdoado o próprio modelo de oração do perdão do aceito nos leva a isso porque olha como que a gente ora eu perdoei você e você me perdoou porque eu e você somos um só perante Deus depois da segunda parte eu amo você você também me ama porque eu e você somos um só perante Deus eu lhe agradeço e você me agradece obrigado 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 não há ressentimento entre nós eu oro sinceramente pela sua felicidade seja cada vez mais feliz olha o que isso produz no coração do outro olha como é importante a iniciativa de perdoar primeiro porque é uma lei mental quem ama será amado quem perdoa será perdoado então nós devemos compreender o sentimento dos nossos pais e aqui é colocado o relato de um senhor o senhor Ueno que não entendia bem o sentimento dos seus pais por isso ele permanecia acamado sofria e descarregava sua solidão na mãe fazendo reclamações injustas a mãe que preparava o alimento a mãe que cuidava dele com todo zelo e carinho a mãe que aceitava resignada todas as atitudes hostis que ele cometia com ela mas ela não perdia o sentimento de amor ao filho porque o sentimento que nos une aos nossos pais é o sentimento que nos une a Deus porque os nossos pais representam na nossa vida Deus eles estão dando continuidade a manifestação da vida que a gente ganhou de Deus que é nosso pai e nossa mãe ao mesmo tempo então num determinado momento que ele foi levado a reflexão começou a refletir refletir porque já estava mesmo desenganado pelo médico que o professor Camino conta mas ele veio a conhecer o ensinamento da Cite Nuiê leu a coleção A Verdade da Vida e foi compreendendo pouco a pouco que o sofrimento e a tristeza de um filho com o sofrimento e a tristeza que um filho manifesta os pais também sofrem e esse sofrimento vivendo a três o pai a mãe e o filho o Camado fica perdurando naquele ambiente e não traz a felicidade para nenhum deles então graças a Deus e ao Mestre Massa Arta de Gute que existe essa obra literária maravilhosa A Verdade da Vida que transforma o cotidiano de todos os seus leitores que aprofundarem na consciência de serem filhos de Deus esse senhor passou a sofrer internamente passou a sofrer não passou a sentir internamente uma transformação uma reflexão e aí ele foi se colocando no lugar da mãe e sentindo a tristeza que a mãe sentia quando cuidava dele com todos eles carinho e ele maltratava a mãe então ele foi sentindo pouco a pouco um desejo ardente de fazer algo para alegrar a sua mãe e o que faria mais feliz a sua mãe sabe o que seria? a sua recuperação não obstante ele não soubesse quando se curaria era uma questão de reforma íntima para despertar para a verdade porque a doença não existe mesmo ele pensava intensamente no meio de fazê-la feliz e quando ouviu os passos dela se aproximando do quarto como de costume sua mãe levava-lhe a refeição da tarde até então ele lhe pedia para que deixasse na cabeceira porque ele comeria quando sentisse fome porém naquela hora ele se levantou reunindo todas as suas forças de seu físico de sua alma e comendo forçado ele disse está delicioso mamãe olha fez um elogio ouvindo essas palavras a mãe chorou de alegria ela orava a Deus pela saúde de seu filho abstendo-se de seus pratos prediletos deixou de comer os seus pratos prediletos há três anos como uma promessa mas nunca preparava as refeições ou um prato que fosse sem desejar ouvir de seu filho as palavras está bom está gostoso só que ele nunca falava mas quando ela ouviu pela primeira vez elogios à refeição alegrou-se tanto que esqueceu todos os sacrifícios de todos aqueles anos e a partir desse dia a saúde do senhor Ueno começou a melhorar então estão vendo como a mudança o processo de atitude de um pode modificar completamente o viver de toda a família não só da pessoa envolvida aquela que se sente mais em um segundo plano de poderemos dizer assim já que ela não consegue amar o pai a mãe expressar esse sentimento então no outro momento do livro o professor Camino nos coloca que todos os conflitos são consequentes são consequências do egoísmo então todo conflito toda dificuldade que a gente às vezes manifesta na relação principalmente com os pais vem do egoísmo porque o egoísta é aquela pessoa que só pensa em si ele não desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro porque ele não descobriu ainda essa grande capacidade de amar que por natureza ele já possui então quando a gente passa a refletir e a entender e nesse aspecto a leitura é um grande benefício para todos nós porque que é um benefício porque desperta a verdade que a gente já tem alojada no nosso interior a palavra já está aqui o verbo e quando eu entro em contato com a verdade da vida que é a vibração da vida expressa em cada palavra contida nessa obra sagrada a pessoa é levada a uma reflexão a uma mudança interior e com isso muda a atitude mental e quando muda a atitude mental a pessoa aprende a expressar isso por isso que é importante a prática do ensinamento a gente aprende a expressar o amor e o amor é um sentimento que deve ser expresso então nesse trecho aqui o professor Camino explica todos os conflitos sociais em todos os campos sem exceção inclusive no econômico acontecem por causa de atritos entre pessoas egoístas enquanto considerarmos este mundo como um mundo competitivo em que sobrevive o mais forte ou que melhor se ajusta viveremos em constante conflito matando-nos uns aos outros teremos de sacrificar o próximo para sermos felizes e consequentemente também viveremos egoisticamente então como é importante a gente entender e ir caminhando né porque esse processo de libertação é um caminho e esse caminho que nos leva a Deus às vezes pode ser o mais difícil porque as escolhas somos nós que fazemos mas o importante é não desistir no meio do caminho porque lá no fim do túnel está Deus muitas vezes está lá até a pessoa entender que está lá e partir em busca para encontrar é todo um processo de descobertas internas de mudanças íntimas não é? e outro aspecto importante além de compreender os sentimentos dos nossos pais nos colocando no lugar deles a gente tem que entender também que a voz dos pais é a voz de Deus a voz dos pais é a voz de Deus e aqui também através de um relato o professor Camino vai vai explicando né ele como ele orientava muitas pessoas nessas orientações ele ia colocando a experiência dele e nada melhor do que a experiência vivida pela própria pessoa para tocar o coração do outro porque ela também passou pela mesma dificuldade né então ele explicando isso para para a pessoa né que ela tinha que olha o que está colocado aqui tinha de escolher entre a Sey Tionoye e meu padrasto era a situação que a pessoa se colocava acho que acho a Sey Tionoye mais importante pois através dela tornei um bom filho entretanto a Sey Tionoye recomenda dizer sim aos pais custe o que custar neste caso terei de ficar até o dia primeiro como meu padrasto me pediu mas havia surgindo em mim o desejo ardente de no dia primeiro de janeiro de 1949 praticar a meditação Shinso Khan no oratório da academia de Tobitakyu a fim de lá iniciar uma nova vida portanto não podia estar em casa nesse dia ao mesmo tempo recusar o pedido de meu padrasto pesava-me na consciência e também não correspondia aos meus desejos por qual dos dois optar? por mais que eu assim pensasse não encontrava nenhuma resposta mas aí ele se lembrou do trecho da revelação divina da grande harmonia mesmo que agradeças a Deus se não consegues porém agradecer a teus pais agradecer a teus pais isso ficava ou pai ou padrasto não estás em conformidade com a vontade de Deus essas palavras da revelação divina vibraram no fundo da minha alma a voz de Deus vibrava mais forte que a de Sacchiamone fiquei perdido sem saber o que fazer não encontrando nenhuma saída senão orar esse fato ocorreu esse fato que ficou marcado em toda minha vida e no dia de 28 de dezembro de 48 às 5 horas da manhã eu orei durante a meditação Shinsokan Deus seja feita a vossa vontade orei compenetradamente do fundo da minha alma então eu ouvi uma voz que dizia a voz dos pais é a voz de Deus ah era isso minha predisposição mudou devo obedecer as palavras de papai nesse momento ouvi a voz do meu padrasto que deveria estar acordando oh que manhã gostosa que sensação agradável quando vi a fisionomia alegre dele como até então nunca havia visto fiquei muito comovida intimamente e pronto dizer-lhe sim quaisquer que fossem as suas palavras se ele repetisse vá no dia primeiro eu responderia sim e se ele dissesse largue a seite o noie eu também responderia sim só que esse fato não ocorreu porque as palavras da verdade também tocaram fundo no coração do padrasto porque veja só quando a pessoa emana aquela emoção de ter sido tocada pela consciência a voz dos pais é a voz de Deus imediatamente isso vibrou também no coração do padrasto e aí houve a mudança total de atitude eu estava disposto a tudo o que significa estar disposto a tudo desapegar separar a crença jogar fora tudo aquilo que está impedindo todas as amarras e com isso tanto a pessoa muda o seu modo de pensar e de viver quanto modifica as pessoas que estão ao seu redor veja como é importante então um segundo aspecto a voz dos pais é a voz de Deus mas no desenrolar da nossa vida Deus é tão maravilhoso que à medida que a gente cresce se torna adulto encontra uma pessoa maravilhosa a quem a gente também deseja proporcionar felicidade vem o casamento depois vem os filhos e a história vai continuando e assim acontece com todas as pessoas por isso que muitas vezes se a pessoa tem dificuldade para aceitar para entender o amor do pai e da mãe do jeito que eles fizeram conosco porque tem uma coisa que é certa eles fazem conosco o que eles consideravam certo eles fazem conosco o que de melhor eles podiam então o nosso dever é aceitar mas não resignado aceitar com sentimentos de gratidão em princípio isso pode parecer difícil mas olha o que a vida reserva para nós de repente quando a gente casa e tem os nossos filhos aí nós vamos passar pelas mesmas experiências que os nossos pais tiveram veja como Deus coloca as situações na vida de todas as pessoas para desencadear nelas um verdadeiro sentimento de gratidão e assim aconteceu também com o professor Camino que ele coloca aqui na página 115 através do nascimento de nosso filho reconheci que vinha este mundo graças ao grande amor de meus pais amor idêntico ao que passei a sentir passou a sentir quando nasceu o primeiro filho minha mãe também nasceu neste mundo graças ao amor dos pais dela graças ao amor de nossos antepassados eu existo graças ao amor intenso de nossos antepassados a família Kusumoto ameaçada de extinção por falta de herdeiros porque a esposa dele havia passado por três abortos conseguiu conservar-se na linhagem devo-lhes por isso profunda gratidão aqui chega o momento da gente também explicar como é importante além de agradecer aos pais agradecer também a todos aqueles que vieram antes de nós porque se temos o nosso pai é porque o nosso pai teve o pai dele a mãe dele nossos avós não é isso? graças aos nossos avós que também tiveram o seu pai e a sua mãe os nossos bisavós e assim as histórias vão continuando por isso é muito importante a gente agora passar a estudar um pouquinho para entender essa explicação mais detalhada sobre como a gente pode melhorar o nosso destino orando pelos nossos antepassados porque eles vieram antes dos nossos pais e eles também ajudaram a como é que eu poderia colocar aqui agora a construir esse caminho de luz esse caminho de amor de sabedoria que nós estamos envolvidos neste momento vamos entender um pouquinho a partir dessa colocação que o professor Camino Kusumoto faz aqui na página 115 para a própria vivência dele que é uma coisa que acontece com todos aqueles que se casam e também têm a oportunidade de conceber filhos nesse momento a gente vai ser tocada profundamente por esse grandioso amor de Deus que se manifestou em todos aqueles que vieram antes de nós até chegar aos nossos pais então quando nós começamos agradecer aos nossos pais aceitar do jeito que eles nos educaram e quando a gente pratica Sete Noye manifestar o sentimento de gratidão de reverência reverenciando a vida de Deus que se aloja no nosso pai reverenciando a vida de Deus que se aloja na nossa mãe esse esse tríplice sentimento do pai do filho do Espírito Santo que é Deus manifesta-se na nossa vida e aí é claro que imediatamente vai acontecer isso aqui que o professor Camino acabou de citar minha mãe também nasceu neste mundo graças ao amor dos pais dela graças ao amor dos nossos antepassados eu existo o meu filho agora continua a existência de toda a família de toda a nossa linhagem e assim se a gente para um pouquinho e começa a imaginar quantos vieram antes de nós preparando o nosso caminho como a gente se sente feliz e honrado justamente porque estamos honrando pai e mãe que é um mandamento que nos une definitivamente a Deus junto com esse sentimento fraterno brota o sentimento de gratidão às raízes porque nossos antepassados são as nossas raízes graças a todos que vieram antes de nós é que nós podemos nos tornar uma árvore frondosa ampla acolhedora porque os antepassados são as raízes enquanto o solo é Deus o tronco representa nossos pais os galhos as folhas as flores os frutos são os filhos são os netos são os bisnetos e a continuação da linhagem então por isso a Seite Loie nos esclarece que é dever dos descendentes orar orar em sentimento de gratidão a todos aqueles que vieram antes de nós por isso essa obra maravilhosa destaca os pontos principais que a gente precisa se conscientizar para despertar para o amor de Deus para o amor aos antepassados e por amor aos nossos pais e no próprio prefácio aqui o nosso professor Masahar Taniguchi já nos esclarece que muitas pessoas desconhecem essa relação que existe entre o mundo espiritual o mundo onde estão os nossos antepassados que já não utilizam mais o corpo carnal como vestimenta já cumpriram a sua missão e continuam a sua trajetória porque a Seite Loie esclarece que a individualidade a gente não perde porque nós somos um afluente da grande vida que é Deus mesmo com a morte do corpo físico a individualidade o caráter continua existindo na lembrança na memória de todos os descendentes inclusive na alma do próprio antepassado então existe uma relação mas só que muitas pessoas desconhecem entre o mundo espiritual e o mundo material onde estamos vivendo pensam que o homem deixa de existir quando ocorre a morte física então por isso agem de qualquer jeito vivem de qualquer jeito sem despertar para esse verdadeiro sentimento e no prefácio o mestre já vem nos esclarecendo como a ciência mental que evoluiu bastante e continua explicando sobre a influência que os entes do mundo espiritual podem exercer sobre os descendentes então a gente vai tendo esclarecimentos ao longo da leitura dessa obra maravilhosa não para ter medo ao contrário para manifestar o amor a reverência ao verdadeiro sentimento de unidade explica também o processo de purificação pelos quais os espíritos passam e assim ao longo da obra o mestre vai discorrendo sobre tudo aquilo que é essencial a gente entender essencial e adequado porque ele próprio explica que quando a gente estiver no mundo espiritual nós vamos saber com mais detalhes pela própria vivência mas enquanto estivermos por aqui vamos apenas buscar aquelas explicações que são necessárias para a gente entender com as palavras que os humanos aqui que os encarnados conseguem entender porque o mundo da imagem verdadeira é tão perfeito é tão maravilhoso que não existem palavras para definir como seria verdadeiramente esse mundo por mais bonito que o nosso mestre tenha escrito nas obras maravilhosas a religião então seite noie é uma religião viva e dinâmica nós oramos para a manifestação da vida porque ninguém morre apenas despe uma vestimenta e continua a trajetória é isso que aconteceu com os nossos antepassados por isso que a peculiaridade da seite noie olha o que diz aqui na página 28 a peculiaridade da seite noie está em transcender todo e qualquer sectarismo pregar a verdade que constitui a essência de todas as religiões e ensinar as pessoas a manifestarem na vida prática a própria natureza divina expressando a peculiaridade da seite noie na linguagem popular nós diríamos que é uma religião viva e dinâmica podendo ser chamada de budismo prático de cristianismo aplicado à vida cotidiana etc, etc quer dizer qualquer que seja o caminho o segmento religioso que a pessoa tem escolhido quando a seite noie entra na vida das pessoas ela entra como um elemento esclarecedor que vai trazendo a compreensão da verdade isso é importante a gente entender seite noie faz a gente compreender a essência divina que está por trás de todos os caminhos de cunho religioso então ele vem através dessa premissa de que nós oramos para pessoas vivas e não pessoas mortas porque tudo é vida tudo é manifestação da vida de Deus e mesmo aqueles que vieram antes de nós que tendo cumprido a sua missão utilizaram a vestimenta chamada corpo carnal enquanto tinham uma missão a realizar nesse mundo mas cumprida essa missão despem esse envoltório retornam ao mundo espiritual e continuam a sua trajetória por isso que nós oramos pelos nossos antepassados se amamos a Deus se amamos a nossos pais naturalmente amamos todos aqueles que mesmo não tendo conhecido nós aprendemos a expressar o amor a gratidão oferecendo orações então aqui na página 38 nossa vida é continuação da vida de nossos antepassados as vibrações mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos descendentes quando uma pessoa pratica atos que desagradam algum antepassado as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa causando contratempos mas isso não acontece quando você manifesta o sentimento de gratidão porque você não vai ter nenhum sentimento negativo você não vai dedicar oração pensando eu quero que vocês que cometeram tantas falhas por aqui agora recebam as palavras da verdade e manifestem o sentimento de amor agora aí onde estão não é muito por esse caminho a gente tem que ir pelo caminho do amor pelo caminho do sentimento por isso é importante ter o livro porque o livro vai esclarecendo passo a passo e a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dos leitores mas quando eles próprios vão ler com as suas próprias histórias isso tudo vai se modificando porque conforme eu disse eu repito mais uma vez a Cite Noye é esclarecedora ela traz a compreensão a gente não fica preocupado que vai ter alguém interferindo na nossa vida do ponto de vista negativo ao contrário a gente vai exercer a responsabilidade de fazer melhores escolhas e por isso não ficar atribuindo as nossas falhas àqueles que já não estão mais aqui para responder por elas então existem alguns pontos que a gente deve observar quando oferece oração aos nossos antepassados na linguagem da Cite Noye primeira coisa é o sentimento de respeito e gratidão porque nós não oramos conforme eu disse para pessoas mortas nós oramos para manifestar gratidão a vida que continua existindo então esse sentimento é importante a gente manifestar sou grato pelos inúmeros benefícios materiais e espirituais que os senhores têm proporcionado aos descendentes em sinal de gratidão vou ler essa suta sagrada e transmitir as palavras da verdade para o mundo espiritual uma coisa simples simples e natural que brota do coração agora vamos oferecer a sutra então é importante explicar com palavras breves e bem diretas a sutra sagrada chuva de necre da verdade expressa com clareza a linguagem atual a verdade contida nos ensinamentos da religião tradicional da família peço-lhes que as ouçam atentamente assimile a verdade obtenham a completa liberdade e alcancem a iluminação olha palavras simples nada de complicado mas recheadas preenchidas de sentimentos de gratidão e o terceiro aspecto importante quando a gente vai orar para os nossos antepassados é um horário determinar um horário para que naquele momento a gente esqueça de tudo e ofereça com todo o sentimento de gratidão esse verdadeiro amor que todos nós trazemos conosco porque esse é o verdadeiro amor de Deus e como é importante manifestar isso aliás com a prática da SITI NOE a gente aprende a expressar o amor porque esse mundo onde vivemos é o mundo da expressão é o mundo da manifestação então não adianta eu dizer que eu amo meu pai e eu amo minha mãe se eu não expresso isso em sentimentos em palavras e obras dedicação de amor por isso que é importantíssimo entender entender esse ponto eu não preciso ficar julgando e pensando se meu pai se minha mãe fizeram assim se fizeram mais para o meu irmão do que a mim não quando você manifesta o sentimento de gratidão a Deus você passa a entender a voz dos meus pais é a voz de Deus eu aprendo a entender o sentimento dos meus pais eu desenvolvo em mim aquela aquele profundo amor respeito e reverência a minha vida que começou na vida deles e com isso eu posso se Deus me oferecer a oportunidade através de um casamento também dar oportunidade a filhos de Deus maravilhosos que possam vir manifestar aqui no plano terreno e dar continuidade à vida aquilo que eu tiver que mudar que na minha educação eu senti que não foi bom que não me trouxe alegria no coração eu mudo com relação aos meus filhos a partir do momento que eu começo a agradecer meu pai e minha mãe eu tomo outra atitude com relação aos meus filhos eu não vou repetir as mesmas falhas o que eu vou dar continuidade são aos valores que nossos pais deixaram para nós que receberam dos pais deles e os pais deles nossos avós receberam dos pais dos nossos avós que são os nossos bisavós e aí a gente vai se tornando cada vez mais uma árvore frondosa acolhedora com aquela sombra maravilhosa que todos que ficam ali embaixo sentem essa atmosfera que emana por quê? porque existe amor porque existe sentimento de gratidão permeando toda aquela família então graças ao amor dos nossos pais graças ao amor dos nossos antepassados é que nós ganhamos este corpo carnal do qual nós cuidamos com tanto zelo e carinho porque recebemos de Deus recebemos dessa trindade agora qual é a nossa função aqui? administrar o uso desse corpo carnal com sabedoria com inteligência com espírito de gratidão porque é isso que nos leva definitivamente a Deus então esse é um grande caminho da verdadeira libertação por isso que quando a gente busca o amor dos pais naturalmente esse sentimento já brota em nosso coração é a hora de agradecer não é mesmo? obrigado obrigado papai obrigado mamãe obrigado Deus obrigado antepassados obrigado papai obrigado mamãe muito obrigado que bom acabamos de receber a pergunta de uma pessoa é tão bom quando a gente recebe perguntas não é mesmo? porque através das respostas que são vindas diretamente de Deus e do mundo espiritual que nos orienta nós vamos nos identificando com as pessoas e graças às respostas as perguntas e as respostas a gente aprende então uma pessoa que nos enviou a seguinte pergunta como evitar o auto sabotamento auto sabotamento quer dizer a pessoa se sabotando isto é a própria pessoa arrumando situações de sabotagem o que é isso? para não fazer nada encontrando desculpa não é? acaba se prejudicando mas vamos entender o seguinte em nós existe um lado que reconhece o bem que quer fazer o bem que sabe que a imagem verdadeira existe que sabe que tudo tem solução mas por outro lado a gente tem um outro ladinho que às vezes está escondido meio encoberto meio cheio de véus que fala assim não não vai não não vai dar certo e não se mete nisso que as coisas podem não ser tão boas para você todos nós passamos por isso no dia a dia então onde que está o ponto do equilíbrio? o ponto do equilíbrio está justamente em descobrir quem verdadeiramente você é é o primeiro aspecto da resposta para você que quando você entender eu sou vida de Deus eu tenho a vida de Deus dentro de mim eu tenho eu recebi de Deus junto com essa vida maravilhosa que meus pais e meus antepassados me proporcionaram eu vim repleta de todos os atributos divinos eu sou dotada de amor de sabedoria de vida de provisão de alegria de harmonia então quando você começa a reconhecer isso e a falar vibrando para você e expressar alegria e sentimento de gratidão sou vida de Deus tudo tenho tudo possuo porque sua própria imagem e semelhança de Deus que me criou esse lado vai ficando mais forte cada vez mais vai ganhando espaço e esse outro que fala não vai não não faz porque não vai dar certo isso vai saindo de cena sabe que nome dar isso na doutrina da Sitche a gente tem que focalizar o aspecto verdadeiro porque quando você se atém ao aspecto verdadeiro o que é falso o que quer enganar você o que quer prejudicar você sai de cena desaparece então isso tudo vai desaparecer vai desaparecer como num passe de mágica ah será você poderia perguntar vai depender da sua disciplina vai depender da sua decisão de a partir de agora assumir eu sou vida de Deus e sendo vida de Deus tudo posso acredito que tenho dentro de mim a possibilidade infinita e graças a prática diária do ensinamento se você acredita nele graças a meditação Shinsokan você vai contemplar Deus do seu interior graças a leitura da sutra você vai declarar com o poder da palavra quem verdadeiramente você é e graças ao ato de compartilhar essa verdade com outras pessoas que é o ato de amor ao próximo vai fechar essa trindade que reina na nossa vida então com esses três elementos você não vai mais arrumar desculpa para deixar de fazer as coisas você não vai mais precisar de justificativa então estou torcendo aqui para que você tenha tenha conseguido compreender o que nós queremos colocar você precisa acreditar no verdadeiro que existe em você porque essa sabotagem é falsa é uma crença errônea é uma ilusão porque você é verdadeiramente filho de Deus então dentro do nosso ensinamento além do que citei a meditação Shinsokan para você contemplar Deus do seu interior a leitura da suta para declarar realmente eu sou vida de Deus eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida exatamente como o capítulo o homem fala e atos de amor porque aí a verdade começa a se espalhar começa a ganhar vida através de você mas também junto com isso nós temos o diário de elogios então pare de falar que você está se sabotando nunca mais utilize essa expressão diga eu sou filho de Deus eu sou perfeito eu sou corajoso eu sou destemido e é claro que eu vou dizer para você para fechar a nossa resposta a leitura de livros e qual o melhor livro que a gente poderia indicar para você para desbravar essa força interior que você tem que vence todo quanto é tipo de ilusão olha aqui já tem até um cavalo na capa o livro dos jovens então nessa cavalgada de a cada a cada passo e despertando para essa força interior que tem dentro de você tudo aquilo que não combina com isso olha vai ficando para trás vai ficando para trás então o livro dos jovens é aquela obra literária que vai despertar em você o seu verdadeiro valor e aí as desculpas não vão existir mais porque que você vai assumir a verdadeira filha de Deus a vida de Deus que existe em você olha só olha quantos capítulos maravilhosos primeiro o mestre vai falar do ideal que se aloja em você tem um ideal nobre dentro de você então não precisa mais se camuflar ou se esconder você tem que se mostrar para a humanidade como filho de Deus perfeito que você é olha idealize um sonho destrua a ponte que você acabou de atravessar você se você achava que estava se sabotando acabou agora quando a gente conversou nunca mais pense nisso acabou agora elimine isso do seu dicionário da sua boca do seu pensamento e troque tudo isso por pensamentos de luz dê amor e bondade aos seus semelhantes progrida infinitamente olha que capítulos estimulantes cada capítulo aqui do livro de Jófio que você lê desperta em você o seu verdadeiro valor vence aquele que não teme os perigos viver com o coração repleto de gratidão a todas as coisas o valor inestimável dos amigos olha quando a gente está com os amigos olha que benção mais um as virtudes da amabilidade e da persistência a força que as dificuldades fazem brotar em nós olha se isso parecia uma dificuldade para você acabou agora então quando você se decidir há uma mudança total é apenas pensar a partir de agora isso nunca existiu na minha vida isso é página virada então qual a página que eu vou abrir aqui agora eu sou vida de Deus eu sou perfeito eu sou saudável eu sou maravilhoso eu sou corajoso eu tenho habilidades eu tenho talentos eu quero me colocar à disposição da humanidade para ser útil para amar e para levar felicidade a um maior número possível de pessoas então essa é uma obra maravilhosa que vai despertar em você o verdadeiro sentimento de união a Deus tal como o livro dos jovens a gente também um segundo que poderia auxiliar e muito você também de autoria de Massaharu Taniguchi dinamize sua capacidade uma outra obra maravilhosa que eu destacaria porque quando você através da leitura descobrir os valores reais que existem em você você vai vai se respeitar se valorizar e vai se tornar aquela pessoa segura confiante que não precisa mais depender de nada que não seja a sua própria coragem o valor intrínseco a sua própria pessoa e troca todo esse tipo de palavreado pelo diário de elogio diário de elogio é aquele sistema pedagógico maravilhoso de verdadeira educação da vida que faz com que você registre apenas os seus pontos positivos e justamente porque você registra esses pontos positivos tudo se encaminha na sua vida conforme aquilo que você planejar junto com Deus então eram esses os pontos básicos que eu gostaria de fechar com você e muito obrigado por ter feito essa pergunta porque essa pergunta fez brotar em mim maior capacidade de amor de decisão e de respeito para com todas as pessoas muito obrigado e seja feliz e esteja na Seite Avaí acompanhando as nossas reuniões virtuais muito obrigada muito obrigada agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus é o livro de receitas delícias de dar água na boca a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza a associação Pomba Branca da Seite Avaí do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família o resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas sendo a maioria vegetariana são cheesecakes espaguetes quiches risotos bolos lasanhas tofu tortas shimedi e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição a importância da alimentação em família por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus natureza e seres humanos são originariamente uns enfim trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e levar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida delícias de dar água na boca agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus muito obrigada e bom apetite até a próxima tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri